Bom, com Adhemar Frederico Duve nós vamos conversarmos sobre a criação do hino do clube esportivo, ou melhor, do Grêmio Esportivo Cruz de Malta. Como é que está a criação deste hino para marcar os festejos dos 50 anos? É, como nós queremos fazer uma festa assim diferenciada, assim uma festa, eu acho que nada melhor do que nós criarmos o hino do clube. E aí nós estamos lá, eu tenho praticamente tudo pronto, eu justamente quero que você avalie isso, Adhemar, você é uma pessoa que é muito ligada a essa questão da história do nosso esporte de Jaraguá, sociedades de tiro, enfim, você sempre está envolvido nessa questão que é muito importante, eu tenho por você um grande respeito por isso, e eu gostaria que você desse algumas sugestões, porque já criei assim a letra do hino e também a música do hino, né? E isso eu queria que você avaliasse a letra para ver se está tudo certo, se precisava colocar alguma coisa aqui ou alguma coisa lá, então eu gostaria que você tivesse uma participação nisso aí. O senhor como músico, acordeonista, vai dar um sentido de marcha? É uma marcha, exatamente, é uma marcha, é uma marcha que até nos viabiliza, vamos dizer, eventuais desfiles e coisa, né? É uma marcha, com uma introdução e depois com as letras, com a música e coisa, e isso eu já tenho uma banda aí que vai me ajudar nessa parte musical, né? Certo, com o hino, certo? E com a logomarca, tá? O que o senhor que acumulou a experiência de ter também administrado, ter fundado esse clube, né? Qual a importância desse momento de apresentar isso para a comunidade no ano dos 50 anos? Ah, eu vejo uma grande importância, você sabe que a gente, não vou dizer que o Cruz de Malta é hoje o time maior, nada disso, nós temos times aqui que a gente tem que respeitar muito, nós temos ainda muita gente que se dedica ao futebol aqui na nossa micro região e isso a gente tem que respeitar. Mas como a gente, eu sou apaixonado pelo futebol e sempre me dediquei ao nosso time lá e coisa, e você sabe disso até os clubes de cacetiro lá, o Salão Varga e coisa, eu vejo uma oportunidade ou um momento, vamos dizer assim, de a gente criar o hino justamente no cinquentenário do clube. Então é um momento muito importante. Tá certo então, muito obrigado.